Música Fala aí pessoal, beleza? Tadeu aqui da Central do Técnico Hoje eu vim trazer um vídeo com uma dica bem interessante para vocês Sobre microfone, para proteger o microfone toda vez que você for realizar algum procedimento Uma troca de conector de carga ou também a troca de um microfone como esse que eu vou apresentar aqui Que é um microfone duplo, então é uma forma de você preservar o microfone da placa, beleza? Aproveita aí, deixa o seu like, comenta no nosso vídeo aí caso surja alguma dúvida Alguma dica que você queira dar aí para o canal para um próximo vídeo Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você ser notificado o quanto antes, beleza? Então assiste o vídeo aí, hein? Bom, então pessoal, a dica vai ser bem simples, tá? Lembrando, essa dica aqui, ela vale para qualquer microfone Mas eu vou pegar principalmente para essa placa aqui, por exemplo Alguns aparelhos que tem microfone duplo, um atrás do outro, tá vendo? Essa região aqui, ó Então, aqui seria um microfone, que é esse que eu vou soldar aqui, tá? E aqui tem outro microfone Qual que é o maior problema do microfone aí? Por ele ser muito sensível, ele acaba sendo danificado muito fácil Então o que eu vou fazer, ó Vou pegar um cotonete Vou tirar um pedacinho desse algodão, ó Lembrando, vale para qualquer microfone Mas eu vou fazer isso aqui principalmente nesse microfone aqui Que é duplo, tá? Então eu enrolei ele aqui E aí eu vou colocar esse cotonete, ó Esse algodão em cima do microfone, ó Tá vendo, ó Deixa ele aqui em cima Beleza E aí depois eu venho com a fita metálica E vou colar em cima dele, ó Tá vendo aqui, ó Desse jeito assim, ó Por quê? Agora, quando eu for fazer Quando eu for soldar esse outro microfone desse lado O fluxo pastoso Mesmo que ele escorra um pouco para lá Lembrando, muita gente não usa fluxo pastoso no microfone, tá? Eu uso uma quantidade muito pequena Tanto é que aqui tem uma quantidade Que na câmera mal dá para ver Só no microscópio Que são gotinhas muito pequenas de fluxo, tá? Para poder fazer a solda Então mesmo que escorresse alguma coisa Ou mesmo que a sua manta estivesse com uma sujeira Que eu também recomendo limpar antes, né? De fazer Mas mesmo assim Não iria danificar esse microfone, beleza? Então fica uma dica simples Mas que faz toda a diferença da maneira correta aí Beleza? Um abraço!